Ei, você que tá aí do outro lado da telinha, cuida-se, balena, cuida, apruma o pelo que ataque é certa, eita bagaceira no caminho da pera, a moleque que deu, rim, começando mais um vídeo para você que tá aí, do outro lado da telinha, por cá é naninho, eita, dia 18 de, não sei o que, de 2021, naninho tá na reta final aí, hoje vence a folga de naninho, 30 dias aí, mas ainda vou fazer a última viajada aqui para Sabará, Minas Gerais, naninho tá aqui por Montemor, interior de São Paulo, tá, o palco é esse aqui, e o final do contrato, quer dizer, o final não, né, um dos finais do contrato vai ser em Sabará, Minas Gerais, de Sabará, provavelmente naninho desce para Barroso, carregar aquele travesseirinho de presidiário, para a capital da fumaça, para naninho sair de folga, tá bom? Então, acompanha aí, o que vocês acharam de novo visual, não vou usar mais aquele boné, vou usar agora esse, o outro e o meu chapelão ali, ou vou usar assim, tá, que o cabelo de naninho tá voltando a crescer novamente, por causa da cirurgia, e eu tô com saudade do meu cabelo enripiada, com aquele gelzinho, e prumo pelo que ataque é certo, eu já fiz o carregamento aqui, tô aqui na, não dá para você usar aqui, para você ver, mas eu tô aqui na amarração aqui, na Tetra, meu amigo Dudu vai me corrigir, Tetra Park, aqui fazendo o carregamento de embalagens, vou levar uma embalagem, eu já fui lá em Sabará, tem um laticínio, né? Bom, agora eu não lembro a embalagem que eu vou levar, eu sei que é de leite, porque cada região tem a sua marca, né? Leite é um só, né? Mas a marca, e também eu não posso falar também, que não vem ao meu caso e ao seu, ao interesse meu e ao seu, o que importa com nós aqui é a estrada, é a rodagem, positiva! Então, cuida, aprumo pelo que ataque é certa, tá bom? Acompanha a Neninha aí, vou ver se eu consigo acompanhar esse vídeo aí, parar você, que tá aí do outro lado da telinha. É isso aí, PPP pessoal, Neninha aqui, saindo aqui de Montemor, acabei de sair aqui do estacionamento, deixa ver se eu tô bonito, sempre lindo, sempre belo, sempre de verde, azul e amarelo. Após, Neninha vai sair aqui pela rodovia, vai ali, bandeirantes, cortar caminho, Dão Pedro, Fernão Dias, aprumo pelo que ataque é certa. Após, então tá aí, ó, estamos aqui na, na rodovia SP101, após, após, eu tava ali no estacionamento ali, e vamos aqui pegar sentido Campinas, positiva, e bora lá que vamos, você que gosta de assistir os vídeos assim, receba que é de graça. Eu odeio fazer vídeo assim, tá? Eu gosto de câmera na mão, mas, Neninha foi notificado. É! Neninha foi notificada por autoridades maiores, então eu não posso, eu tenho que evitar de estar com o celular na mãozinha de Neninha, enquanto Neninha estiver dirigindo, ó. Então, quando Neninha estiver dirigindo, vocês vão ter essa imagem que eu não gosto. É, eu gosto de interagir. Celular na mão, couro e taca, aprumo pelo que ataque é certa, mas, manda quem pode obedece mais que entende isso. É a arbitrariedade. Ah, cartão vermelho, tomei já três cartão amarelo, mais um é vermelho, ó. Aí é checkmate. Então, bora lá que vamos. Já já eu mostrei pra vocês aí, tá bom? É, e o bicho lá no Afeganistão tá pegando, hein? Quem sabe o que tá acontecendo lá? Deixa aí nos comentários que ando vendo muito pouco. Os talibã lá, o bagulho tá dominando tudo o bagulho, os caras pendurando os aviões lá e saindo voando. Você tá doido, motorista? Ninguém aguenta. Quem sabe o que tá acontecendo lá? Deixa nos comentários aí, como é mim, como é me dar umas bizoiadas. Um link, algumas coisas aí, porque eu não tenho tempo pra assistir televisão, né? Eu tô sem televisão no caminhão ainda. Rapaz, quase dois anos que sem, sem a TV ainda. Vou ter que começar apelar, né? Começar a pedir pix, começar a pedir ajuda, patrocinadores, ouvintes e tudo, bagaceira no caminho da feira, moleque que deu rim, é, a promo pelo que a taque é certa, ara, é só o ouro e que mais? É, cuida, nego, que cuida! Cibalena, cadê tu, Cibalena? Cuida, nego, a Tetra Park aqui, ó. A Tetra Park é aqui, ó. Aqui é o escritório. O KM 24 aqui, nesse viadutinho aqui, ó. O KM saída aqui, ó, 23 aqui, ó. Essa saída 23 aqui, ó, é onde eu tenho que entrar pra fazer o carregamento, mas eu já saí daí, porque eu fui pro pátio. Ah, pois? Então fica assim, a promo pelo que a taque é certa. Tudo de bom. Pai, deixa eu te dar uma paradinha aqui pra pegar, ó. Eita, bagaceira no caminho da feira, olha só. Que medelhãozinho de frango. Não deu tempo pra eu almoçar, véi. Aqui em Montemor, do lado do dia, tem um açougue, o açougue tem uns funcionários que faz churrasquinho. Ainda não tá com fome. Mas é só um também que eu conheço comigo. Puta merda, eu vou ter que beber com água. Pouco suco ali, que não tá gelado ainda. Ó. Medelhão de frango. Pegar, ó, pimentinha. Árabe. Pimenta boa. Estão com água na boca, né? Dali é onde está, né? Hum, 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 hum. Bom. Tenho, você curtiu,ásizadinho. Esse mesmo que eu passe sinó com minha estimada. Tá. eu gosto Bom, muito bom. Não estraga não tá? Como sou eu que bebo, então eu tomo no bico mesmo. É mais prático. Não é por conta de copo não. Tem uma caneca aqui, tem outro copo aqui, mas assim é mais prático. No bico é mais gostoso. Ah, agora eu fui. Tchau. É isso aí, para quem não conhece, Nani tá aqui na Rodovia dos Bandeirantes por Campinas, na altura do KM 85. E Nani vai pegar o acesso à Rodovia Dão Pedro. E após, vou passar aqui a Polícia Rodoviária Militar Estadual. Saí aqui na saída 84, Dão Pedro 065 Jacareí Retorno. Setinha para a direita, tic tac, 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 tic tac. Olha só o farol da bicha. Isso é farol de gente, hein? Eu tô tudo na lanterna ainda, né? Nos LEDs. Mas ó, farolzão bruto. Quem tem farol é Volvo, nego. Olha. Eita bagaceira no caminho da feira. A moleque que deu. Pim. Olha só. É. Vamos pegar o acesso aqui da... A diferença. Você tá doido o motorista, ó. Quem tem farol é o FH, nego. Olha só. Fala-me Deus. Se o cara tiver problema de visão, tá resolvendo o problema dele, né? Quem tem farol é o tal do FH. Olha. O pessoal se incomoda pra caramba com o FH, velho. E aí eu tenho um vídeo aí no canal, hein? Pra você abaixar um pouco o foco do farol. Todo mundo que vem de frente você fica dando toque de farol. Você tá no farol baixo e o pessoal fica dando toque pra você abaixar. Aí você ainda está no baixo. Aí o povo fica bravo até entender. Ótimo. Aí eu dou uns toquinhos assim que eu tô no farol baixo. O pessoal fica bravo, não bota fé não. Tá bom? Aqui eu acesso na Dom Pedro, tá? Quando chegar na Dom Pedro lá, se der o almoço, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí depois Fernão Dias, pernoitar. Amanhã começa a lida de novo. Que tem que chegar lá dia 19. Ó. Tem que chegar dia 19 lá no pé da conversa. Como diz meu amigo Fabão. Nego, tem que colocar no pé da conversa, nego. Tome dois. E a sulera. E após. Estamos aqui passeando pela saída de Jarinu, Campo Limpo Paulista. Aqui à direita tu vai pra Campo Limpo Paulista. Passa pela empresa JP Logística do meu amigo João Paulo. Após João Paulo da JP Logística. Nossa amiga Juliana. Também a Grazi. Não é a Grazi Massa Fera, mas é a Grazi que faz parte do quadro de colaboradores da JP Logística. Após. Aqui pela D. Pedro. BR. No BR não. SP 065. Logo ali na frente. Está o Pedágio. E bora lá que vamos encarar Fernão Dias. Pós. E vou. Acho que parar ali por tal do extrema ali. A perna está ali no extrema. Após. É. Fica até o final aí que eu acho que eu vou fazer um sorteio hein. Deixe os comentários aí. Deixe os comentários aí. Acho que eu vou fazer um pix. O que você acha aí? Um pix para os inscritos. Mas tem que deixar o comentário aí no vídeo. Positiva. É. Deixa aí o comentário aí. Vamos ver se tu tem coragem. De deixar o comentário. Assim ficou melhor né. Deixe o comentário aí para Danim. Deixe um pix aí. Quem sabe no final você não ganha um pix. É. Tá bom. É isso aí. São 19 horas e 30 minutos. Repita. 19 horas e 30 minutos. E após. Um horáriozinho de pico aqui pela Dão Pedro. Mas não é perigoso essa Dão Pedro. É. Essa Dão Pedro aqui tem ficado muito perigosa. Mas Deus é conosco. Só um pedacinho aqui não machuca ninguém. Positiva. Segundo carro. E após. E após. Estamos chegando aqui no pedaginho. Pegar ó. Pegar o pedaginho básico. Para. Para. Adentrarmos. O pedágio. Pegar. 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 E após. Agora vai ser o uniforme. Vou mostrar aqui para você. Ó. Para baixo. E ele foi também. Eita bagaceira no caminho da feira. A moleque que deu ruim. A pruma pelo. A pruma pelo. A pruma pelo que ataca é certa. A pruma pelo que ataca é muito certa. Passar aqui no pedaginho. O pedaginho. O pedaginho. Ficou ruim. A noite não tem. Imagem boa né. Tinha aqui. Eita. Pela planona vermelha aqui. Passei ali. Está vazio. Passagem. Deu. Toques de led. De farol. Que machuca as vistas. Mas é gente boa. E após. 7h45. Ali era 7h30. 7h30. 5px. Está ligado. Alô. Alô. Aquele abraço. Alô. Alô. Olha o palhaque. É. Eita bagaceira no caminho da feira. A moleque que deu fim. Quem é que copia maninho. Ninguém copiou maninho. Eita bagaceira no caminho da feira. Passar aqui é pedaginho e pedaginho. Boa noite. Obrigado. do meu trabalho e a coisa passagem com sucesso dá pra escutar o vidro do motor? o vidro tá aberto agora coloca no manualzinho pra dar uma seguradinha saída de pedágio a moleque que deu fim segura a velocidade atingindo os setenta e cinco agora chega aos oitenta entrava o bicho porque não pode passar aquele pé vamos aí oitentinha não dá pra passar das oitentinha vou mostrar aqui cuida amigo cuida passando fênix transportadoras e assim bora lá que vamos belas quando chegar lá na Fernandes que tá logo ali na frente quando chegar estreando o posto ali amostro para você dá uma seguradinha aqui na esquerdinha que eu vou passar esse toquinho aqui setenta e cinco por hora oitentinha oitentinha estou passando não é um truquezinho não onze triste no truquezinho com o eixo ervido ainda não é onze triste é não deve ser mais onze triste ali deve ser esses carros hoje em dia não dá pra confiar mais nenhum porque tá tudo bombado o som de triste anda tudo bombado que é só a capa de onze triste quer dizer primeiro que onze triste seria toco aquele ali é tocado mas onze triste e a pois aqui ó entrando no acesso da Fernandes ali na frente ali a polícia rodoviária o ladrão Pedro a Inaninha tá entrando no acesso aqui da Fernandes ué cadê ela sabe por que é perguntado o detedor de velocidade ali ele ali vinte e três por hora é tem que cuidar nego toda saída de acesso de de rodovia com peso você tem que matar a velocidade viu é você vê muito acidente aí em acesso de rodovia muito né pouco não muita gente tomba não mata a velocidade acho que vai entrar e acaba adornando a carga adornando se adornar a carga já é um ponto negativo imagine adornar a carreta inteira acontece muito tombamento aí em acessos de viaduto acesso de rodovia então você tem que matar bem a velocidade aí você viu ali registrou vinte e dois quilômetros por hora é impossível né adornar a carga essa velocidade né mas se não cuidar não matar a velocidade o caba estiver meio empolgado aí dá ruim agora acabei de entrar aqui pela Fernão Dias aqui em Atibaia aqui esse trechinho aqui é bem perigoso aqui até o rastreador já dá aqui a área de risco principalmente no posto Gigi ali na frente ali mas a gente não para mais ainda ainda mais esse horário aqui que nós passamos a batida aí porque esse trecho aqui é bem perigoso muito índice de assalto sequestro tudo que você imaginar aí esse trechinho aqui é perigoso mas a linha vai passar direto uns dez minutinhos aí eu passo essa área de risco aqui vou parar lá em extrema só eu vou entrar lá por extrema esse trechinho aqui tá é muito perigoso o trechador já mandou até mensagem ali cuida nego cuida a pruma pela aí que a taca é certa e a coisa que todo mundo passa ficando cheio porque você sabe que aqui é perigoso tá aqui uns setenta e cinquinha por hora tô subindo aqui não dá pra dar oitenta a pruma pelo a pruma pelo que a taca é certa fica meio ruim aqui porque o meu para-brisa tá meio sujo vamos ver se não vai ter vai melhorar limpar aqui tacar uma água no para-brisa ah melhorou o para-brisa tem que tá sempre limpo quando vai fazer filmagem mas nem sempre esquece é o que veio no padrão de para-brisa fica meio magrinha acho que melhorou mas tem o a ofuscação da luz que vem dos contra aí dá ar foco de luz e após beleza? também já na Fernão Dias quando chegar no posto lá eu finalizo o vídeo não fica com o vídeo senão ninguém assiste beleza? é PPP pessoal o pernoite vai ser aqui no extremo aqui ó no posto fazão na divisa aqui ó São Paulo e Aconte de Minas Gerais vê se acha um cantinho aqui né porque aqui é meio complicado posto fazão posto fazão posto fazão não gosto de ficar ali vê se eu consigo ficar aqui ó última vez que eu pernoitei aqui me enrosquei pra sair deixa eu ver se hoje vai dar certo ficar por aqui se eu ficar aqui ó essa posiçãozinha aqui é só o ouro se eu não conseguir moio dá uma ré pra trás aqui só pra acertar a carreta poxa o o o o o o o É isso aí, posto fazão, deixa eu tirar você daí, posto fazão aqui, deixa eu ver se dá pra você que tá do outro lado da telinha aí, posto, não dá pra ver o nome que tá coberto ali, a maquinha da rodagem aí sabe, em extrema aqui, na divisa né, São Paulo com Minjurais, ó vou fazer um negócio aí ó, quem acompanhar esse vídeo e os outros até eu sair de folga e deixar o comentário e deixar o número do Pix e tem que compartilhar o vídeo, no último vídeo, até eu chegar em São Paulo, eu vou sortear um Pix, não vou falar valor, que também é demais né, se eu falar valor, aí vai dar, vai dar problema, mas deixa aí no comentário aí, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa e deixa o número do Pix aí, tá, aí quem tiver mais comentário, eu vou fazer uma somatória dos vídeos que vai dar até eu sair de folga, quem tiver mais comentário, tiver mais Pix repetido ali em todos os vídeos e com mais comentários, eu vou fazer um sorteio aleatório, tá, adoneta, lepetida, tomales, café com chocolate, entendeu, não vou fazer sorteio aleatório, eu vou visualizar ali, o que tiver mais número de comentários, com número de Pix e compartilhar os vídeos, aí você vai tomar um suquinho, uma geladinha, um grosinho, alguma coisinha aí, tá bom, não vou falar valores não, pra ver se vocês são fiel mesmo, tá bom, vou encerrar por aqui, no meu barraco, vou ajeitar aqui, tomar uma ducha, ali é o banheiro, banheiro ali, banheiro ali, e como eu vou ter que chegar dia 19, às 8 da manhã, lá em Sabará, Minas Gerais, Belas, tudo de bom, acompanhe o próximo vídeo aí, tá bom, aprumo pelo que ataque é certo, eita bagasteira no caminho da feira, a moleque que deu rim, cuida-se balena, cuida, fui! eita bagasteira no caminho da feira,